E os buracos têm incomodado e causado prejuízos aos moradores da Avenida Olindo Periolo, no bairro Pacaembu em Cascavel. O pedido, é claro, é por melhorias no local. O movimento por aqui aumentou bastante. Com isso, alguns problemas começaram a ficar mais visíveis. Estamos falando deles, os buracos. Em vários trechos, é a mesma coisa. É natural que em toda a cidade está havendo muitos buracos, mas aqui, devido ao movimento, né? Após a abertura aqui do viaduto da Rocha Pombo, da Olindo Periolo, né? Alto movimento e então buracos constantes abrindo um ou outro, né? E buracos bem perigosos, né? Asfalto antigo também, né? Essa via, ela é a primeira que foi feita. Eu não lembro de ter feito o recape, né? Só foi ampliado ela na largura, né? Mas tem uma emenda bem considerável, né? E eu acho que merece um tratamento especial, né? A nossa região aqui, que agora vai ajudar, né? No fluxo, né? Da outra região que estava isolada, né? Ezequiel mora e tem presa na avenida e diz que a tendência é que a situação piore por conta da buraqueira. Vai aumentando, né? Com certeza, né? O que a gente percebe? É um buraquinho pequeno, dali dois, três dias já está maior e vem uma chuva, alto movimento, ele vai aumentando e vai ficando, né? Marcos também é morador e comenta o quanto a via ficou perigosa e tem causado prejuízos. Está gerando bastante prejuízo. Ontem mesmo, em questão de menos de meia hora, foi dois veículos que estouraram o pneu aí. Mas essa semana já foi mais de cinco que a gente viu, fora o que a gente não vê. E o movimento com a abertura agora do viaduto ali aumentou bastante. Bom, quem resolve esse problema é a Secretaria de Obras. Então, Rogério Antunes, que produziu essa matéria, a reclamação dos moradores, né? Essa dificuldade toda aí. Rogério Antunes, ao vivo conosco na tela agora, hoje pela manhã, ainda você falou com o Secretário de Obras de Cascavel, o Sando Camilo. O que é que ele disse? Tem conceito para esse problema? Tem solução, Rogério? Boa tarde. Tem sim, muito em breve deve chegar essa solução, viu? Boa tarde para vocês do estúdio, pessoal que acompanha a gente de casa também. Notícia positiva para quem trafega ali pelaquela região, pela Avenida Olindo Periolo e para os moradores da região do Pacaembu também. Isso porque o secretário Sandro Camilo já sinalizou que existe uma licitação em andamento, inclusive será lançada no dia 6 de junho. O valor ultrapassa a marca dos 2 milhões de reais e incluir aí vários investimentos e melhorias para aquela região. Desse nosso plano geral de manutenção das vias pavimentadas no município de Cascavel, a Olindo Periolo, que é agora uma ligação importante daquele viaduto ali que vai para o bairro Presidente, nós vamos então fazer uma licitação, vai ser aberta dia 6 de junho, no valor de 2 milhões e 600 mil reais para fazer um recape nesse trecho da Olindo Periolo. Por isso a importância de você participar dos nossos telejornais, encaminhando a sua mensagem por meio do WhatsApp da Tarobá, bem fácil. O pessoal já anota aí em casa para enviar uma mensagem para a gente assim que tiver uma reclamação. A gente tem repassado essas demandas também para o Poder Público e a gente já tem a resposta também sempre por aqui, né Ivan? Obrigado. Obrigado.